Daniel tem 17 anos, está no terceiro ano do ensino médio e indeciso em relação ao vestibular. Eu gosto de muita coisa, e aí muita opção, tem que pensar em cada coisa. É muita coisa pra pensar num ano só, há pouco tempo, muitos vestibulares. Ele comprou uma revista, né, Daniel? Uma revista com todas as profissões. Aí a gente sugeriu ele criticando, né? Vai riscando aí o que você acha que não tem nada a ver. Então agora não riscou nada na aula das coisas aqui. Helena fez sua escolha há quatro anos, mas a experiência foi um pouco diferente. Na escola pública onde ela estudava, havia orientação vocacional no terceiro ano do ensino médio. Alunos aqui da UNB de Psicologia foram até a escola e promoveram essas oficinas de orientação profissional com muitas dinâmicas de grupo e tudo mais. Desde que começou a faculdade de psicologia, Helena passou a integrar a Praxis, empresa júnior do curso e atualmente coordena atividades de orientação vocacional. A ideia inicial era que eu aprendesse o que é orientação profissional, visse a fundo mesmo os processos, como é feito, pra levar pra fora. E voltar pro meu colégio, né, que foi onde eu tive a oportunidade de participar de orientação profissional gratuitamente. E era um intuito meu, uma vontade minha, levar o nosso grupo aqui da empresa pra lá de volta. O trabalho de orientação vocacional usa testes psicológicos, entrevistas e dinâmicas de grupo para auxiliar a tomada de decisão dos jovens. Um projeto de lei em tramitação na Comissão de Educação torna a oferta de orientação vocacional obrigatória na educação básica desde o último ano do ensino fundamental. Na minha percepção, é um projeto que pode ser interessante, que pode dar certo e que colabora com a necessidade desses jovens de ter informações importantes sobre a profissão e que diminua esse conflito que eles têm e que eles chegam aqui no momento de decidir, de escolher a profissão com a experiência sofrida pra tomar essa decisão num momento tão jovem.